Abertura 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 Vou alcançar, eu vou vencer, que ninguém vai me perder, meu arco é Cristo, meu arco é Cristo. Vou alcançar, eu vou vencer, que ninguém vai me perder, meu arco é Cristo, meu arco é Cristo. Vou alcançar, eu vou vencer, que ninguém vai me perder, meu arco é Cristo. Vou alcançar, eu vou vencer, que ninguém vai me perder, meu arco é Cristo. Vou alcançar, eu vou vencer, que ninguém vai me perder, meu arco é Cristo. Vou alcançar, eu vou alcançar, eu vou vencer, que ninguém vai me perder, meu arco é Cristo.